Eu sei quem fez o lindo céu, quem criou a linda flor, quem fez morar além do véu, é o pobre homem teu amor. Eu sei quem fez o imenso mar, o sol que brilha no além, e os pássaros a cantar, aleluia. Eu sei quem tu és, tu és Deus forte, és conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Tu és Deus forte, és conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Tu és Deus forte, és conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Mostrando o seu imenso amor, eu sei que és o salvador. O teu amor pra mim é tudo, ao céu eu quero ir, Senhor. Contigo, eu sei que estarei seguro. Tu és Deus forte, és conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Tu és Deus forte, és conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Tchau!